Sejam bem-vindos ao meu casamento, my casamento, o meu casamento, gente, chegou, chegou, depois de 4 anos nessa maldita vila aí, vou casar, graças a Deus, né, vamos, vamos bater palma de pé, pessoal, bora lá. Começando um vídeo aqui diferente pra vocês, porque assim, né, gente, a série já encerra, tá aí pra vocês a data da nossa perfeição, vai ser ao vivo, então já já encerra, né. Então eu preciso fazer diferente aqui com vocês, vamos ver a ranha do molho, uma reprisinha, e eu aprendi a cozinhar, ou seja, falta 4 receitas, 1, 2, 3, 4 receitas, que maravilha, muito bom, amanhã é o nosso casamento, gente, é, e, bom, o que eu planejei pra hoje, gente, Marni, trabalha hoje? Eu acho que não, né, acho que hoje a Marni não trabalha, gente, depois eu coleto isso aqui, né, como eu vou passar ainda muito tempo, depois eu coleto, eu prefiro coletar no off, porque aí eu posso fazer outras coisas aqui com vocês. Eu vou continuar quebrando essas árvores, já cresceu a árvore de ontem, gente, pra quem não viu o último episódio, eu tô limpando um pouco o meu terreno aqui, que fazia tempo que eu não cuidava, né. Gente, e esse tanto de árvore de cogumelo? Eu acho que eu vou tacar uma bombinha ali, pra dar uma, sabe, pensando em fazer isso. Gente, olha isso, quanta árvore, isso tá doido, gente, é uma quantidade absurda de árvore. Ó, vou tacar aqui, ó, meter uma bomba aqui, ó. Entendi, então, então tá bom, tá? Gratidão. Não, gente, eu vou dar uma quebradinha, viu? Eu sei que, nossa, é raro, né, ter essas árvores de cogumelo, acho que é 5% de chance de aparecer no seu save, mas vai cagar em muitas, tipo, muita. Tipo, eu acho bonita algumas e tudo mais, agora, tudo isso aqui não, né? Já é demais, já? Não sei que tem gente que pode falar, nossa, tá quebrando as árvores de cogumelo, um negócio que é raro, não sei o que. Gente, mas eu não aguento, não. É muita árvore de cogumelo. Porque até, você viu, não dava pra passar, gente. Quem não viu o episódio dessa semana, que teve, de Star do Vale Mobile, não dava pra passar, que hoje ainda tá dando pra passar. Mas não tava dando, não. Eu vou, gente, no Clint, que eu quero abrir todos esses geodos aqui. Então eu vou lá. E depois a gente volta a continuar aqui a limpeza dessa fazendinha. Vai, já deu uma limpadinha já, né? Já deu uma boa limpadinha, então... Sucesso. Gente, não cabe mais, hein? Que coisa, né? É, deixa eu ver. Vou tirar esses totem daqui. Por que vai ter que caber? Ó, gente, tem mais aqui pra vender. Mais ainda. Pra ter noção. Então, vamos tacar aqui algumas coisas, né? Inventar e organizar, gente. Limpinho pra gente abrir esses 47 geodos. E é isso aí. Ok. Se eu não viu o vídeo dessa semana, gente, foi com a Wendy e com a Gi, mais conhecida como Dicas de Star do Vale. Então, vamos lá ver, tá muito bom. Fez um vídeo bem legal, bem legal. Vamos lá dar uma olhadinha depois desse vídeo aqui. Vamos processar os geodos e bora começar, né, gente? Será que vem o último? E tem esses 50 geodos, praticamente. Todos os geodos que eu abri, eu acho que não é a rosa de fada, né? O negócio de fada lá, a pedra de fada. Não. Hum, de 50 geodos, nenhum. É assim que eu gosto, tá? Vou voltar, então, gente, pra minha limpezinha. Gente, que limpezona, na verdade. Não é nem limpezinha mais. Sendo uma limpezona. Aqui, gente, vai uma cabana. Eu esqueci de comprar. Já tenho dinheiro e já tenho recursos suficientes pra compra. Então, só preciso ir lá mesmo, preguiça. Olha isso. Se eu não tiver recurso, imagina quem vai ter, né? E aí você me fala, e esses baús, Sofia? Haha. Ó, aqui vai uma cabana, pra você ter noção. E aqui vai o nosso cavalinho. E aqui um banquinho. Esses baús, aonde eu pretendo colocar? Dentro da nossa cabaninha ali. Tá? É aonde eu pretendo colocar. Deixa eu vir dar uma limpada aqui pra cima, gente, que lá embaixo eu já cansei, já. Ó, fica até escondido isso aqui, gente. Ó, tá vendo? Aqui é pra ser um negócio tão arrumadinho. Olha o que que virou, velho, com o tempo. Ó, que clean, cara. Clean demais tá ficando, tá? Depois dessa nossa limpeza. Tirando aquilo ali, né? Olha isso, é andável agora, você tá entendendo? É andável aqui. Não, e tem mais aqui embaixo, ó. Você acha que acabou o cogumelo? Você encontra mais, tá? Quando você acha que acabou, você encontra cada vez mais. Enfim, eu tô tirando as fibras aí, tá vindo um pouco de palha também. Nossa, o que uma vaca tá fazendo aqui? Como que ela chegou aqui? Meu Deus. Gente, eu limpei tudo. Olha, que maravilha que ficou. Vai cair a foto agora do layout pra vocês. Pra vocês verem que magnifique que ficou, tá? Finalizei o dia limpando ali a fazenda, guardando meus itens em uma organizada. E chegou o grande dia do meu casamento. Bem maga trevosa, né? Quando Sofia chegou na Vila Pelicanos, ninguém sabia que ela se encaixaria em nossa comunidade. Mas de hoje em diante, Sofia será tão parte da cidade como qualquer um de nós. É uma honra, neste dia 25 do verão, unir Sofia e Lia através dos laços do matrimônio. Bom, vamos direto ao assunto. Sofia, Lia, como prefeita da Vila Pelicanos, portador regional do selo matrimonial e os declaro mulher e bem. Mulher. Pode se beijar. Uhul, casamos. A vida agora vai ser diferente? Claro que não vai mudar bosta nenhuma. Mas a vida vai ser diferente, né? É assim. Quarto ano já, gente. Demorou esse casamento, viu? Como demorou o casamento? Tenho o que dizer. Eita! Por que você tá brava, linda, querida? Você quer dizer que eu tô com ela? Caiu, né? É uma trufinha aqui pra ela, gente. Com licença. Vamos dar um presente pra nossa amada. Ih, não quer nada. Vixe. Já chega assim, já. No relacionamento. Absurdo, né? Quinto! E eu não sei nem o que fazer, gente. De verdade. É... Marni. Sei o que fazer sim. Vamos dar Marni. Porque eu limpei a fazenda. Eu fiz tudo que tinha que planejar e fazer e mostrar de novidade pra vocês. Acabou as novidades. Foi isso aí. Como eu falei pra vocês, é muito chato agora o final para uma série. Para a gente que joga, é muito legal o final. Porque é aquela adrenalina. Mas pra uma série, eu pelo menos não acho nem um pouquinho... Não acho tão legal, né? Mas enfim. Bora colocar os animaizinhos. E a galinha azul acabou de ser liberada, gente. Bora lá, então. Já fazer as compras. Vamos comprar primeiro o pato. Que não tem que a gente ficar escolhendo. Enfim. Deixa eu ver se cabe animais aqui. E de pato, gente. Quem me pediu foi o Danilo. O Danilo. O Win. Se eu coloquei errado, que agora eu tenho que anotar no papel. E eu não sei se tá certo que eu anotei. Se eu coloquei errado... Por favor, Danilo. Me avise se tá errado o segundo nome. É Danilo mesmo. É o que eu gostaria que depois eu vejo. E aí a gente muda, tá? Não tem problema não. Então Danilo, Win. Não sei se é esse o nome, como eu falei pra vocês. Mas com a coisa, depois eu entro aqui e mudo, tá? E a galinha agora. Galinha marrom não quero. Galinha marrom também não quero. Galinha branca não quero. Galinha branca não quero. E nem marrom. Galinha branca não quero. Galinha marrom também não. Oxi. Galinha marrom não. Gente, nossa. Galinha marrom de novo. Gente, eu já vi a cena da galinha azul. Será que não vai vir, não? Galinha azul, gente. Vamos lá, então. Tá. Tem mais uma vaga aqui, mas tem um bichinho fazendo. Então eu vou colocar ele nesse aqui. E a galinha azul eu já tinha prometido, se eu não me engano, pra Sofia Stardell. Pronto, Sofia Stardell. Sua galinha azul, que se eu não me engano, eu tinha te prometido isso. Então tá aí. Entregue pra você. Finalizamos o dia. E eu não vendi nada, gente. Mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos, tá bom? Beijo todo mundo. Tchau, tchau. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.